A Prefeitura deu início nesta quinta-feira a mais um mutirão para atender as pessoas que sofrem com a catarata. Neste ano já foram realizados outros dois mutirões, totalizando 330 atendimentos. Já nesta quinta-feira, mais de 100 pacientes foram atendidos no Hospital Vereador Gilberto de Matos, o hospital da Zona Leste. A proposta, hoje são 120 cirurgias e amanhã 120 cirurgias. A maioria dos pacientes de hoje estão fazendo primeiro olho, alguns já segundo olho, mas a maioria de primeiro olho. A proposta já está feita pela Secretaria, no mês que vem também, provavelmente, mais dois dias de cirurgia. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Carlos Mosconi, os procedimentos estão sendo realizados com recursos do próprio município, na tentativa de diminuir a espera destes pacientes. Nós vamos chegar aí, eu acho que em torno de 800 cataratas, um pouco mais do que isso. E é muito importante, porque a gente tem que ser mutirão, porque se for uma por vez, isso vai demorar demais. São mais de mil pacientes esperando para operar. Então a gente está fazendo isso no sentido de mutirão, porque aqui tem uma boa estrutura, o pessoal é muito capacitado, os médicos, o pessoal da enfermagem, os técnicos de enfermagem, está tudo muito bem treinado para isso. Então pode ser feito aqui, nós temos bons equipamentos aqui para fazer isso, e a população fica ansiosa esperando que isso aconteça, porque melhora demais a qualidade de vida desses pacientes. Quem foi atendido neste primeiro dia de cirurgia só teve a agradecer. Estamos tranquilos. Hoje é a segunda vez? Segunda vez. Espero que eu fique boa, né, da vista. Se eu estou boa já de uma, fica boa da outra, tá? Tá muito bem, se Deus quiser. Tudo muito rápido também. Fez a primeira, depois já chamou em seguida, né, foi maravilhoso. Primeiro eu queria agradecer o prefeito, não em meu nome, em nome de todo mundo, porque olha quantas cirurgias que estava parada e foi feita, eu já é a segunda que eu estou fazendo, então a gente quer agradecer muito a ele.